Muitas pessoas têm me perguntado como ganhar dinheiro com Python e por isso trouxe para vocês aqui hoje essa demanda chegou para mim no meu site de orçamentos, no caso esse site aqui, onde eu recebo demandas de automação e de sistemas e repasso ela para a minha comunidade de alunos. E assim consigo atender tantas demandas que são enviadas para mim, como ajudar os meus alunos a ganharem dinheiro com isso. Essa é uma demanda que eu cobraria em torno de R$500 a R$1.500, porque hoje nós iremos estar desenvolvendo uma interface gráfica, ou seja, nós iremos criar toda a parte gráfica desse sistema e esse será o foco desse vídeo, a parte gráfica desse sistema, eu vou fazer isso do zero com você, que agora eu vou te mostrar como você pode pensar numa solução gráfica do zero agora. E lembrando que para fazer isso aqui você tem que ter o Python e o VS Code instalado, se você não tem isso ainda, o link está aqui na descrição de um vídeo que eu criei, que mostra exatamente como fazer isso. E se você quer o material de apoio que foi usado nessa aula, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo e claro, se você quer receber demandas como essa aqui no seu WhatsApp, recomendo que você se inscreva na minha formação mestre Pythonista, o link vai estar aqui na descrição também, certo? Então vamos começar aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui nessa demanda e entender exatamente o que nós temos que resolver aqui nesse caso. O cliente falou o seguinte, preciso de um robô que entre em um e-mail, baixe mensagens em anexo, salvando numa pasta, após isso, leia os arquivos e os que possuírem códigos de barra serem lançados em uma planilha como um código digitável do boleto, nome do arquivo, data do vencimento e valor. Ok, então como eu disse, eu vou focar aqui na parte de criação de interface gráfica. Como eu estou focando na parte de interface gráfica, o que eu tenho que extrair aqui nesse caso? Quando você vai entregar uma demanda para um cliente, é muito comum que você não saiba se você deve entregar só o código ou só a interface gráfica. Mas a verdade é que para 99% dos casos, a pessoa que pediu essa demanda não tem conhecimento de programação, então não adianta você mandar o código para ela, ela não vai saber usar aquilo. Você tem que mandar uma interface gráfica, ela pode clicar em botões e campos, preencher e o resto, a partir de programação de automação, acontece de uma forma por trás dos panos. Ela não vê isso, ela só vê o resultado disso. Então é extremamente importante que você consiga criar uma interface gráfica. Se você entendeu que não adianta mandar só o código, digita aqui embaixo, só o código não. E aqui, a primeira coisa que você tem que saber é como extrair isso a partir dos requisitos. Então eu vou colocar aqui lado a lado os requisitos na direita, aqui, ou melhor, vou colocar aqui os requisitos. Para ficar mais fácil, eu vou pegar esse texto que está aqui nessa mensagem e colocar num bloco de notas. Então nós temos aqui o requisito e nós iremos abrir agora um outro bloco de notas, aqui na direita, para escrever exatamente qual é o tipo de interface gráfica que eu irei necessitar para essa demanda, certo? Ok, então para começo de conversa, eu tenho que ler isso aqui e tentar extrair quais serão os campos necessários. Nós não iremos pensar em design nesse momento, eu já vou falar sobre como criar o design daqui a pouco, mas vamos pensar aqui em necessidade de campos e informações que serão guardadas. Vamos ler aqui. Precisa de um robô que entre em um e-mail. A partir disso aqui, eu já devo conseguir imaginar algumas informações que serão necessárias. Quais são as informações que você precisa para entrar no e-mail hoje? Quais são as duas informações principais que você precisa? Você precisa de e-mail e você precisa de uma senha, certo? Se tiver a autenticação de dois fatores, aí você tem que ver com o cliente se existe ou não, e se há a possibilidade de desabilitar para que você consiga fazer a automação de forma mais simples. Isso aí você teria que verificar com o cliente. Então eu preciso de um e-mail e de uma senha, ok? Baixe mensagens em anexo salvando numa pasta. Então ele quer que você salve os anexos do e-mail, caso esses e-mails tenham anexos em alguma pasta. Então você precisa o quê? Saber em qual pasta salvar. Ou seja, você precisa de um caminho, né? Porque se você pensar aqui hoje, eu vou abrir aqui a minha área de trabalho, e se eu criar uma pasta aqui agora, novo, pasta, chamar ela de, por exemplo, projeto 1, projeto 1, se eu clicar aqui em botão direito, propriedades, o que eu tenho aqui? Eu tenho um caminho para essa pasta, certo? Então, basicamente, é o que eu estou falando aqui. Em qual pasta eu devo salvar? Basicamente eu estou falando de qual é o caminho de onde aquela pasta deve ser salva. Ou, na verdade, onde os anexos devem ser salvos. Ok. Após isso, leia os anexos e os que possuírem código de barra serem lançados em uma planilha com o código digitável do boleto, nome do arquivo e data de vencimento e valor. Ou seja, você tem aqui agora um segundo local onde você deve salvar o quê? Salvar uma planilha. Então, agora, o próximo aqui seria onde salvar, no caso, qual é a pasta, né? Onde salvar a planilha com os códigos digitáveis. Então, basicamente, nós temos aqui quatro pontos de informação, né? Quatro locais aqui que você deve pedir do usuário informação para que o seu programa seja dinâmico. Ou seja, ele se adapte à necessidade do cliente. Você não deve criar programas que sejam fixos. Ok. Então, agora que eu já sei onde eu irei salvar essas informações, eu agora posso criar o design. E se essa parte ficou clara para você, digita aqui embaixo o design para eu saber que você assistiu até aqui. E falando de design, vamos agora a como você, de fato, criaria esse design. Eu vou recomendar que você, primeiro, faça tudo, tá? No papel. Mas como eu não consigo filmar o papel, eu vou fazer aqui no Paint, tá? Mas no papel seria muito mais fácil de eu conseguir mostrar essa parte aqui. Então, como que eu faria aqui essa parte do design? Eu vou abrir aqui o bloco de notas. E tem, vamos dizer assim, os meus requisitos, né? O que deve ser feito aqui, como que deve ser o meu design. Vou focar aqui no design simples, porque isso aqui não é uma aplicação complexa de desenvolver. Então, não precisa de um design extremamente complexo, apenas funcional. Então, com o Paint aberto, eu estou vendo aqui que a primeira coisa que eu tenho que ter, né? É um e-mail, pegar o e-mail e a senha da pessoa. Isso aqui vai se parecer muito com um sistema de login. Então, quando você pensa num design, pensa em coisas que você já viu anteriormente. O que você vê todo dia? Login, sistemas de preenchimento, onde você tem vários campos. E, normalmente, você tem um design que segue o seguinte padrão. Tem dois designs que eu vejo bastante hoje, tá? Um que eu vejo bastante é, você tem um campo, e em cima do campo, você tem o texto que explica o que deve ser digitado ali dentro, né? Por exemplo, aqui eu colocaria e-mail. Tá bem pequeno isso aqui, deixa eu colocar um pouco maior. Então, e-mail, certo? Esse é um estilo, né? Uma forma que eu vejo que é bastante usado hoje. Um outro design que você poderia fazer é o seguinte. Você poderia ter aqui o texto primeiro, por exemplo, e-mail, e na frente você teria o campo em si. Que é algo que eu acho que funciona muito bem também, às vezes é até mais intuitivo. Ou seja, basicamente o texto e depois o campo, né? O local onde você irá receber aquela informação. Se eu fizer isso aqui de novo, né? Eu teria primeiro aqui, eu teria na sequência a senha e o seu campo para receber essa senha. Eu sei que não tá alinhado perfeitamente, mas o Paint não é uma ferramenta de design, né, pessoal? Tô fazendo isso aqui pra simplificar pra vocês. Depois nós temos aqui dois locais extras, que é onde eu devo salvar, né? Em qual pasta salvar os anexos. E na sequência, se eu simplificar isso aqui, em qual pasta salvar a planilha, tá? Então basicamente nós temos esses dois requisitos. E aqui, pessoal, como nós estamos trabalhando com um local onde você tem que selecionar uma pasta e guardar esse caminho, a melhor forma de fazer um design, se você não fez aquilo antes, é olhar para exemplos. Então o que eu fiz aqui? Para encontrar exemplos, eu fui lá no Google e pesquisei File Browse Example. File Browse é navegar para pastas, tá? Ou navegar para arquivos, nesse caso. E aqui eu encontrei vários exemplos. E uma coisa que eu percebi, né? Um padrão que eu percebi nesses exemplos é o seguinte. Você sempre tem um botão e depois um campo onde você recebe ali a informação da pasta, certo? Você pode ver que é bem comum, é bem corrente esse exemplo onde você tem um botão, né? E aqui na frente fica ali o caminho da pasta, certo? Então eu vou fazer algo similar a isso. Eu vou colocar aqui do lado, para ter como referência. E eu vou aqui no Paint agora e vou fazer algo parecido com esse aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Então basicamente eu quero algo parecido com isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou aqui, vou pegar um quadradinho. Será o meu botão. Esse botão terá algum texto, tá? Não precisa ser exatamente igual, ele tá aqui, né? Eu, por exemplo, acho que faz mais sentido um botão com o texto mais descritivo. Como, por exemplo, se eu colocar aqui um texto como escolher pasta anexos. E aí eu vou só aumentar isso aqui. Ups. E eu vou aumentar o tamanho do texto. Escolher pasta anexos. E na frente eu teria aqui uma outra caixa que seria a caixa que receberia ali o caminho da pasta. Então eu vou colocar mais uma caixinha aqui na frente. E basicamente eu faria a mesma coisa para a próxima aqui, que seria o em qual pastas salvar a planilha, tá? Então aqui eu tô escolhendo a pasta anexo. E mais uma vez, pessoal, é muito mais fácil fazer no papel do que fazer no Paint, tá? Eu prefiro até o Photoshop do que o Paint. Tô fazendo o Paint só pra exemplificar pra vocês que dá pra fazer com qualquer ferramenta. Pra você não ter a desculpa de, ah, não tem o Photoshop. Não precisa do Photoshop, é só. Você precisa só de papel e caneta, que se você não tem isso em casa, você pode sair e comprar facilmente. Então, vou colocar aqui, escolher a pasta planilha e aumentar o tamanho da fonte. Beleza. O design não tá perfeito porque eu tô usando o Paint, não tô usando uma ferramenta própria pra isso. Mas essa é a ideia geral de como ficará o nosso campo. O que falta aqui agora é um botão pra salvar as informações que foram escolhidas. Então eu vou só colocar esse último botão. Colocar aqui um botão de salvar. Salvar. Deixar ele um pouco maior. Diminuir um pouco a fonte. Beleza. Já tem aqui meu botão salvar. Então agora eu vou salvar essa imagem e nós vamos criá-la do zero com o código Python. Vou chamar aqui de design. Salvar. E pronto. Posso fechar aqui. Então agora, pessoal, eu já posso fechar tudo isso e ter apenas o design que nós iremos usar aqui aberto. Vou colocar o design aqui à direita. Lembrando que pra você continuar aqui, você precisa do VS Code e do Python instalado. Se você não tem ele, eu deixei um vídeo aqui na descrição mostrando como fazer isso. E se você tá aprendendo bastante até aqui, digita aqui embaixo, o Python é demais. Então bora lá. Eu preciso que você abra o VS Code. Tá? Então vamos abrir o VS Code aí. Eu preciso de uma pasta pra trabalhar aqui, então vou criar uma nova pasta. Botão direito, nova pasta. E nós iremos chamar essa pasta de freelancer automação de e-mail. Ok. Agora eu posso entrar aqui no VS Code e abrir essa pasta. Vou entrar aqui no file ou arquivo. Open folder ou abrir pasta. Ir no meu desktop e selecionar aqui essa pasta que eu acabei de criar. Select folder. Posso clicar em confiar nos autores. Para começar aqui, eu tenho que criar um arquivo Python. Eu vou clicar nesse íconezinho aqui. Clicar em app. Digitar app.py. E dar um enter. Ok. Ctrl B pra minimizar a barra lateral. Eu vou colocar aqui o nosso design à direita. E agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Qual biblioteca Python eu devo usar para criar interfaces gráficas? Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas eu vou resumir pra vocês aqui. Existem inúmeras opções. No entanto, pra mim, a que continua sendo a mais simples de utilizar para iniciantes é o Pai Simple GUI. Tá, pessoal? Pai Simple GUI. Que recentemente se tornou paga para uso comercial. O que não é, pessoal. Diferente das outras bibliotecas. Se você quer usar de forma comercial, muitas delas você terá que usar. Você terá que gastar uma licença muito cara, tá? Um valor muito alto. No entanto, você ainda consegue usar de forma gratuita para uso pessoal. Então, nós iremos usar para uso pessoal. Caso você tenha interesse, eu vou te mostrar como você pode conseguir a versão paga também, certo? Para começar aqui, nós temos que instalar o Pai Simple GUI, que é a nossa biblioteca de interface gráfica. Para isso, você pode apertar Ctrl J no seu teclado. E aqui rodar o comando pip install Pai Simple GUI. Lembrando que no Mac ou Linux, você roda o comando pip 3, certo? Vamos dar aqui um Enter. Ok, ele já fez a instalação. Eu posso agora fechar aqui. Antes de continuar aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês como você pode criar e usar uma licença gratuita do Pai Simple GUI. Vou te mostrar como fazer isso aqui. É uma gravação que eu já tinha feito, porque eu só consigo fazer esse processo uma vez. Vamos fazer isso aqui agora e depois eu volto para a parte de como desenhar e criar o design dessa aplicação. E aqui, vamos fazer o seguinte. Import Pai Simple GUI as SG. E aqui, eu quero apenas que você faça um SG.opup. E dar aqui um OK. Só isso, só para que a gente possa testar aqui e cadastrar o nosso Pai Simple GUI. Vamos dar aqui um Play. E agora, quando você roda o Pai Simple GUI pela primeira vez, após ter instalado a versão 5, que é a versão que nós acabamos de instalar, ele te diz aqui que o Pai Simple GUI agora é uma ferramenta paga. No entanto, você ainda consegue usar ela para uso próprio. Então, o uso disso tudo você pode usar gratuitamente. Caso você precise trabalhar como freelancer e vender, você terá que agora usar uma licença, tá? Com esse valor aqui, anualmente. Para usar gratuitamente, basta aceitar os termos, clicar em OK. E aqui, ele te pedirá uma licença. Você pode conseguir essa licença gratuitamente, indo aqui em Sign Up. Clicar aqui em Hobist, tá? Que é uma pessoa que você está usando para uso próprio. E aqui, você deixa marcado Hobist. Coloca seu nome. Vou colocar aqui meu nome. O ID do GitHub não é algo que você tem que se preocupar em colocar agora, a não ser que você esteja comprando uma licença comercial, tá? Se você está comprando uma licença comercial, eu vou deixar um tutorial aqui embaixo de como obter o seu GitHub ID, certo? Você pode colocar aqui o seu e-mail. Eu vou colocar o meu e-mail aqui agora. Vou estar borrando. Porém, você irá colocar o seu e-mail nesse momento. Inserir a sua senha. Clicar no seu robô. Aceitar os termos e clicar em Registrar. Ok. Agora você irá receber um e-mail de confirmação. Vamos agora obter esse código no nosso e-mail. Vamos entrar aqui no e-mail. No meu caso, o e-mail do PysimpleGui acabou indo para a lixira. Então, entra na sua lixira aí. No caso do Outlook, é junk, certo? Aqui está o e-mail do PysimpleGui com código de verificação. Se você está no e-mail, a caixa de lixo normalmente fica aqui em spam ou lixo, certo? Então, você pode clicar aqui e encontrar também o seu e-mail. Aqui está meu código de confirmação. Vou copiar ele. Entrar aqui dentro. Clicar em Validate Code. E pronto. E aqui está a minha licença, que é válida por um ano, após a data que eu criei. E aí, após um ano, eu só tenho que criar ela novamente. Então, copia essa licença. Aqui você pode colocar ela aqui dentro, certo? Pode ir aqui dentro. Dê um OK. E pronto. Você está dizendo que sua licença está válida. Você pode clicar em OK. E aqui, clicar em OK mais uma vez. Ok. Você já tem a instalação do PysimpleGui feita. Se você não entendeu ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos agora, então, para a parte de criar o design dessa aplicação. Para criar uma interface gráfica no PysimpleGui, você tem que pensar em linhas e colunas. Porque o PysimpleGui, ele basicamente funciona com linhas e colunas. Se você pensar nesse design aqui, do que ele é composto? Se você quebrar ele aqui em linhas e colunas. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco linhas, certo? E quantas colunas que nós temos? Na primeira linha eu tenho uma, depois outra coluna, duas. Na segunda eu tenho uma, duas colunas. Aqui uma, duas colunas. Aqui uma, duas colunas. E aqui eu tenho uma coluna, basicamente, certo? Com essa informação, eu sei que eu só preciso de ter uma, duas, três, quatro, cinco linhas. E as colunas eu posso dividir na medida do necessário. Então agora, voltando aqui. Então deixa eu voltar meu design para cá. Para começar, eu tenho que importar o PysimpleGui. Então, import PysimpleGui. E lembre-se, tem que ser escrito exatamente como eu estou colocando aqui. P maiúsculo, S maiúsculo e GUI maiúsculo. S, S, G. O S, G é apenas uma forma de você dar um apelido para aquela importação. E assim, fica mais fácil chamar as funções usando apenas duas letras, ao invés de ter que digitar todo o nome PysimpleGui. Vamos iniciar aqui colocando o tema Reddit. Então, S, G. Theme para acessar o local onde você escolhe qual tema deve ser utilizado. E aqui você passa o nome do tema. Eu vou escolher o tema aqui, Reddit. Que é um dos temas que usa branco e azul, que são cores mais agradáveis para a grande maioria das pessoas. Por mais que você goste, talvez, de um preto e verde, igual eu também gosto, eu tenho que pensar no cliente e não em mim. Então, se o cliente está acostumado com branco e azul, você usa branco e azul. Se ele está acostumado com vermelho e roxo, você coloca vermelho e roxo. Então veja qual que é a realidade do seu cliente. Para a maioria das pessoas, branco e azul é um tema e uma cor aceitável, certo? Então, com isso, eu posso agora criar o meu layout. E agora você vai perceber como que é fácil criar um layout usando o PysimpleGui. Então, você cria uma variável e aqui você atribui uma lista Python e dentro dela você dá um Enter. E aqui você define algumas listas onde cada lista é uma linha. Então, se eu tenho aqui, como eu falei para vocês, seis linhas. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Eu falei seis, né? Na verdade, são cinco linhas. Ok. Então, cinco linhas. Então, eu tenho aqui linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Posso vir aqui e fazer o quê? Criar cinco listas. Então, uma lista, vírgula, mesma coisa aqui, duas. Então, eu vou só copiar e colar aqui. Três, quatro, cinco, seis. Não preciso de vírgula na minha última lista. Então, agora eu tenho aqui seis linhas. Eu coloquei seis porque, né, pessoal? São só cinco, né? Então, cinco linhas. Então, eu tenho aqui cinco linhas. E agora, dentro de cada linha, eu chamo o componente responsável por aquele tipo de informação. Para guardar texto, que é o caso do nosso primeiro campo aqui, eu chamo aqui um SG.Text. Esse aqui, dou um Tab, abre e fecha parênteses. E aqui eu posso especificar um texto dentro de aspas. Então, eu vou colocar aqui e-mail. Na sequência, eu preciso de receber a informação. Qual é o tipo de campo que te permite receber a informação? É o SG.Input. Eu vejo aqui, SG.Input, sabe? E aqui, eu não preciso colocar nada, certo? Eu vou só guardar essa informação. Só que, como eu quero poder acessar essa informação depois, para, por exemplo, fazer a automação de e-mail, eu preciso do e-mail da pessoa, certo? Então, você precisa de um identificador para conseguir acessar esse campo posteriormente. E você pode atribuir o identificador através da palavra-chave key. Então, eu vou chamar aqui essa key de e-mail. Ok. E agora, eu faço algo similar para o próximo campo, que é a senha. Então, SG.Text, vou chamar aqui de senha. E vou receber aqui um SG.Input, que é o nosso campo de receber a informação do usuário. Também vou definir um aqui, uma forma de identificar esse campo. Vou chamar aqui de senha. Só que, uma coisa importante sobre senha, é que se tiver alguém ali atrás do cara, né? Vamos imaginar aqui. Tem alguém ali, você está... Tipo, aqui está a minha cadeira. Tem alguém atrás da pessoa vendo que ela está digitando? Ela não pode ver o que está sendo digitado. Então, é importante que você faça o quê? Coloque uma máscara. Ou seja, algo que, se a pessoa estiver digitando a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha, ela veja apenas isso aqui. Apenas asteriscos. O nome disso é password char. Então, eu vou te mostrar como você pode fazer para que apareça isso e não a senha que a pessoa está digitando de fato. Certo? Vou fechar aqui. Você pode especificar o parâmetro password char, dar um tab, e aqui você coloca asterisco como o que irá aparecer enquanto a pessoa estiver digitando. Certo? Perfeito. Eu já fiz os primeiros dois campos. O próximo campo agora é esse campo aqui, onde eu tenho um botão que, se eu clicar, ele me permite escolher a pasta. E depois, na frente, um outro campo de input para receber ali o caminho daquela pasta. Então, para isso, eu venho aqui e faço um sg.file, ou na verdade, folder browse, porque eu estou pesquisando por uma pasta e não um arquivo específico. E é por esse motivo que eu chamo o folder browse. Na sequência, eu posso especificar um texto para esse botão. Nesse caso, será o texto que nós já definimos anteriormente, que será escolher pasta anexos. Perfeito. E agora, quando você escolhe uma pasta, essa informação do caminho da pasta tem que ir para algum local. No caso, ela deve ir para este campo aqui, certo? Então, existe um parâmetro aqui chamado target folder. Então, existe um parâmetro aqui, que você coloca dentro aqui do folder browser, que é target, que quer dizer alvo. E aqui eu coloco para onde deve ir essa informação. Eu não tenho ainda, mas eu já vou criar. Eu vou chamar isso aqui de input anexos. Eu não tenho esse input anexos ainda. Então, eu vou criar ele aqui agora, logo na frente, porque como você está vendo aqui no nosso design, nós temos um botão e depois o campo de input. Então, eu tenho aqui o meu botão e agora eu vou criar, logo depois aqui do fechamento dos parênteses, o meu campo de input. Então, sginput e vou especificar que o identificador dele será exatamente o identificador que eu havia criado, que eu havia mencionado anteriormente, que será o input anexos. Vou dar o Z aqui para quebrar a linha, para ficar mais fácil de ler. Então, agora, tudo que eu selecionar aqui, o caminho que for selecionado, será enviado para este campo de input aqui. E agora, eu posso fazer algo similar para a próxima linha. Para acelerar o meu processo, eu posso até copiar essa linha e colar ela por cima dessa aqui e só substituir os textos. Então, escolher pasta anexos, eu vou alterar para escolher pasta planilha. E aqui, ao invés de mandar para o input de anexos, eu vou mandar para o input planilha, que eu não tenho ainda, então eu vou alterar aqui de input anexos para input planilha. Na sequência, eu só preciso de um botão para salvar. Então, eu venho aqui, faço um sgButton e coloco aqui o texto dentro dele de salvar. Ok, simples assim. Ok, nós já finalizamos o design, agora eu só tenho que criar a janela. Para isso, eu faço aqui um sg.window, tab, e aqui eu especifico o nome daquela janela, vou chamar ela de principal, e nós podemos especificar o parâmetro layout, que será igual a esse layout que eu defini aqui em cima. Então, eu vou colar aqui o nome dessa variável, que também é layout. Se você acha confuso, você poderia chamar aqui, por exemplo, de janela principal, para que fique mais fácil para você entender que o nosso layout é composto por essa janela principal que eu criei aqui, certo? E agora, para colocar isso aqui para funcionar, eu tenho que criar um loop. Então, eu faço um while true, dois pontos, eu irei ler os eventos e os valores que estão vindo da tela, de acordo com a informação que o usuário preencheu. Para isso, eu faço aqui event, vírgula, values, que eu estou lendo os eventos e os valores, certo? De onde que eu estou lendo? Estou lendo da janela. Então, eu preciso colocar essa variável aqui, esse sg.window, dentro de uma variável. Então, eu venho aqui e coloco janela, certo? Porque eu estou criando a janela aqui, e aqui eu estou atribuindo ela para uma variável. E agora, eu posso ler essas informações que estão nessa janela, e aqui eu posso ler as informações através do janela, ponto, read, abre e fecha parênteses, ok. O Python Pogoo, ele funciona da seguinte forma. Sempre que você clica em um botão, ele gera um evento com o nome do botão. O meu botão aqui se chama salvar. Então, quando eu clicar nesse botão, ele irá gerar um evento chamado de salvar. E qualquer outro evento que você colocasse aqui, ele iria gerar um evento com o nome daquele elemento. Só que eu também tenho que lidar com a situação onde o usuário vai lá e clica em fechar o programa. Essa é a primeira coisa que você deve lidar em qualquer programa de interface gráfica do Python Pogoo, para que o seu programa não quebre. Então, eu venho aqui e faço um if event igual a sg.wind underline closed, então essa aqui, wind closed, dois pontos, enter, coloca aqui um break. O que você irá fazer? Ele irá fechar o programa, caso você tente rodar ele ali. Se eu der agora aqui um play, vamos dar aqui um play, ele irá rodar exatamente o design que você havia criado, certo? Se você olhar aqui, ele está bem parecido, só que até muito melhor, né? Do que o design que nós havíamos planejado. Nós já temos aqui cada campo, nós já temos aqui os campos que nós havíamos planejado, e eles já funcionam corretamente. Se você entrar aqui, por exemplo, com um e-mail, alguma senha, ele já não irá exibir a senha, então você vê que é seguro. Eu posso testar isso aqui agora? Deixa eu até, antes de fazer isso, criar aqui uma pasta para a gente, para receber cada tipo de informação. Vou criar aqui uma pasta, botão direito, novo, novo, pasta anexos, e vou criar outra pasta, botão direito, novo, pasta, pasta planilha. E agora eu irei selecionar cada uma dessas pastas aqui dentro. Escolher pasta anexo, vamos aqui, pasta anexos, selecionar, selecionar pasta, depois escolher pasta planilha, pasta planilha, selecionar. Então, olha que legal, está funcionando perfeitamente. Se eu olhar aqui, o caminho está correto, ele conseguiu. Então agora, para finalizar essa ideia, eu vou te mostrar como você poderia utilizar essa informação na sua automação. Então, beleza, eu já consegui obter as informações que eu queria aqui. Deixa eu fechar agora o design, porque eu não preciso mais dele. Se eu voltar no VS Code, como que eu lido agora com o botão salvar, que é o nosso próximo evento? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, é o if event igual a, então igual ou igual a, e aqui eu coloco o nome do texto que está dentro do botão, porque, como eu já disse, o Pai Simple Gui, ele dispara eventos com base no nome do elemento. Então, esse elemento aqui é chamado de salvar, então ele dispara um evento salvar. Dois pontos, e aqui eu vou te mostrar como você pode primeiro extrair as informações da interface gráfica, que é o principal objetivo da interface gráfica, é extrair as informações. Para extrair as informações, você tem aqui a lista de informações dentro dessa variável chamada de values. Então, values, e aqui você acessa as informações individuais através da sua chave. Então, eu coloco aqui indexado de, e aqui dentro de aspas eu coloco o nome daquela chave. Então, se eu quero, por exemplo, acessar as informações do e-mail que está dentro desse campo aqui de input, eu acesso a chave, que nesse caso é aqui, com o nome de e-mail. Então, eu venho aqui, e-mail, e agora eu já tenho a informação do e-mail, posso guardar a nova variável, faço algo parecido para acessar a senha, então values indexado de senha, porque se você olhar aqui agora, nosso input da senha tem a chave chamada de senha. Então, eu guardo essa informação aqui dentro. Eu também tenho que guardar o caminho da pasta de anexo e o caminho da pasta de planilha. Então, onde que está essa informação? Aqui, no input, input anexos, e aqui no input planilha. Então, eu venho aqui e faço values indexado de input anexos, eu vou guardar essa informação em uma variável chamada de caminho, pasta anexos, e finalmente um values indexado de, qual que é o nome? Deixa eu verificar aqui, input planilha. Deixa eu copiar, input planilha, colar aqui dentro, e aqui eu crio uma variável chamada de caminho, pasta planilha. Planilha, perfeito. Para simular aqui o uso dessa informação, eu vou apenas imprimir na tela, tá? Mas aqui você teria que implementar a funcionalidade necessária. Então, eu vou imprimir aqui na tela, print, um string formatado, e diz o seguinte, o e-mail digitado, oi. Lembrando que você não vai exibir essa informação para o usuário, eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou fazendo isso aqui só para mostrar que funciona, tá? Então, eu pego aqui o e-mail, eu vou duplicar essa linha, então, ctrl-c, ctrl-v, 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 a senha digitada, oi, e aqui eu pego a senha, que eu coloquei aqui nessa variável, finalmente eu tenho o caminho da pasta de anexos, e aqui eu coloco essa variável, né? Caminho, pasta, anexos, eu percebi que eu escrevi errado aqui, cainho, deveria ser caminho, caminho, ok? E aqui, finalmente, da planilha, e, e aqui eu pego o caminho, pasta planilha. Se eu fechar essa interface gráfica que está rodando aqui, salvar esse código e mandar rodar, vamos testar aqui para ver se está funcionando, eu vou aumentar aqui o tamanho do meu terminal, vou colocar as informações fictícias aqui, jonathan, jonathan, arroba hotmail, ponto com, uma senha aleatória, vou escolher aqui uma pasta de anexos, que no caso será essa pasta aqui, selecionar, selecionar uma pasta de planilha, será essa aqui, selecionar, e agora ao clicar em salvar, olha o que aconteceu, ele está imprimindo aqui para mim, se você olhar aqui na esquerda, ele está imprimindo exatamente o que foi digitado na interface gráfica. Ele guardou o e-mail, guardou a senha, guardou o caminho da pasta, guardou o caminho da pasta de planilhas, então, tudo funcionou corretamente. Então, olha que legal, pessoal, nós conseguimos fazer a interface gráfica do zero aqui, você conseguiu fazer essa parte também, digita aqui embaixo, fiz o guia, para saber que você conseguiu fazer isso também. Pessoal, se você quer que eu traga mais conteúdo como esse aqui, digita aqui embaixo, faz mais para eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, para que eu possa trazer mais conteúdo como esse aqui, para você, nas próximas semanas.